Solano Trindade, navio negreiro. Lá vem o navio negreiro, lá vem ele sobre o mar. Lá vem o navio negreiro, vamos minha gente olhar. Lá vem o navio negreiro por água brasiliana. Lá vem o navio negreiro trazendo carga humana. Lá vem o navio negreiro cheio de melancolia. Lá vem o navio negreiro cheinho de poesia. Lá vem o navio negreiro com carga de resistência. Lá vem o navio negreiro cheinho de inteligência.